Rick Braga Não tem outro jeito Se eu pudesse voltava ao passado Reprisaria o que a gente fez Eu te daria a vida de princesa Se você me desse uma chance outra vez Eu tô sofrendo Na mesa de um bar De copo cheio, coração vazio Sem ninguém pra amar Eu tô sofrendo O que vou fazer? Vê se perdoa, se ainda me ama Não me faz sofrer Essa vai o meu amigo Júnior do canal Nostálgico Um abraço do Rick Braga De copo cheio, coração vazio Só em pensar me dá um arrepio Eu vou vivendo mesmo de lembranças Não tem outro jeito Se eu pudesse voltava ao passado Reprisaria o que a gente fez Eu te daria a vida de princesa Se você me desse uma chance outra vez Eu tô sofrendo Na mesa de um bar De copo cheio, coração vazio Sem ninguém pra amar Eu tô sofrendo O que vou fazer? Vê se perdoa, se ainda me ama Não me faz sofrer Eu tô sofrendo Na mesa de um bar De copo cheio, coração vazio Sem ninguém pra amar Eu tô sofrendo O que vou fazer? Vê se perdoa, se ainda me ama Não me faz sofrer Vê se perdoa, se ainda me ama Não me faz sofrer Vê se perdoa, se ainda me ama Não me faz sofrer Não me faz sofrer Rick Braga, afogado na engazeira Pra todo o Brasil A coisa mais errada que a gente faz É ter um amor e querer muito mais Fazendo chorar quem gosta da gente Entrei nessa onda, banquei o covarde Ela foi embora Ela foi embora, eu fiquei na saudade E a vida sem ela é muito diferente Tô pagando caro pelo que eu fiz Eu não sabia que eu era feliz E assim eu joguei tudo fora E agora que eu estou sozinho Tô sofrendo pelo que eu fiz Tô sofrendo pelos seus carinhos Tô sofrendo pelos seus carinhos O que é que vou fazer agora? Quem é que vai me esperar? Todas as noites no portão Quem é que vai me dar um beijo Que me chama de paixão Eu tinha tudo em minhas mãos Mas não soube dar valor E agora estou morrendo pelo seu amor Tô pagando caro pelo que eu fiz Eu não sabia que eu era feliz E assim eu joguei tudo fora E agora que eu estou sozinho Tô sofrendo pelos seus carinhos O que é que vou fazer agora? Quem é que vai me esperar? Todas as noites no portão Quem é que vai me dar um beijo Quem é que vai me dar um beijo E me chama de paixão Eu tinha tudo em minhas mãos Mas não soube dar valor E agora estou morrendo pelo seu amor Quem é que vai me esperar? Todas as noites no portão Quem é que vai me esperar? Quem é que vai me dar um beijo Quem é que vai me dar um beijo E me chama de paixão Eu tinha tudo em minhas mãos Mas não soube dar valor E agora estou morrendo pelo seu amor E agora estou morrendo pelo seu amor Eu tinha tudo em minhas mãos Eu tinha tudo em minhas mãos Música Eu tinha tudo em minhas mãos Lengazeira pra todo o Brasil Outra vez na rua de saudade sua Coração machucado O meu peito está ferido Esse amor é tão bandido E fardigado de sapato Já passei das contas de quanto bebi Pra afogar essa paixão Mas é sempre a mesma história Bebi e choro noite afora E no fim é solida Já percebi Que seu prazer é sempre me fazer sofrer E minhas noites mal dormidas sem você Se faz de cega você finge que não vê Já decidi Que de hoje em diante eu vou mudar a minha vida Te esquecer, cicatrizar minhas feridas Dessa vez vai ser o que você vai ver Vai viver sua vida Seguir seu caminho Já cansei de ser um bobo Implorar seus carinhos Dessa vez não tem volta É o final dessa história Vai viver sua vida Por favor, vai embora Já percebi Que seu prazer é sempre me fazer sofrer E minhas noites mal dormidas sem você Se faz de cega você finge que não vê Já decidi Que de hoje em diante Que de hoje em diante eu vou mudar a minha vida Te esquecer, cicatrizar minhas feridas Dessa vez vai ser o que você vai ver Vai viver sua vida Seguir seu caminho Já cansei Já cansei de ser um bobo Implorar seus carinhos Dessa vez não tem volta É o final dessa história Vai viver a sua vida Por favor, vai embora Vai viver sua vida Seguir seu caminho Já cansei de ser um bobo Implorar seus carinhos Dessa vez não tem volta É o final dessa história Vai viver a sua vida Por favor, vai embora Vai embora Rick Braga Afogado na engazeira Pra todo o Brasil Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Me usou e jogou fora Assim à toa Me abandonou e diz que não me quer Se esqueceu Que fui um grande amor na sua vida Nas horas que te chamei de querida E muito me amou como mulher E eu aqui Ainda sofro sua despedida Chorei demais com a sua partida No inverno frio sem o seu calor Você é aí Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor Se esqueceu Se esqueceu Que fui um grande amor na sua vida Nas horas que te chamei de querida E muito me amou como mulher E muito me amou como mulher E eu aqui Ainda sofro sua despedida Chorei demais com a sua partida No inverno frio sem o seu calor Você é aí Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor E eu aqui Ainda sofro sua despedida Ainda sofro sua despedida Chorei demais com a sua partida No inverno frio sem o seu calor Você é aí Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor Rique Braga Afogado na engazeira Pra todo o Brasil Caminhão velho que hoje se encontra parado Por muito tempo você foi meu ganha-pão Passei a vida agarrado em seu volante Cortando estrada, enfrentando a escuridão Mar dirigindo sempre com muito cuidado Preocupado com a carga do trucão Dormindo pouco Dormindo pouco trabalhando noite e dia Para pagar em dia em sua prestação Mas como tudo acontece nessa vida Veio uma bala perdida Que me fez assim ficar Meu caminhão devagar foi se gastando E sem conserto fui deixando E ele parou de rodar Caminhão velho Abandonado na tristeza continua Estacionado na calçada de uma rua Em ferro já E ferro já nada funciona mais Caminhão velho Eu sinto falta na estrada de você Hoje doente Nada mais posso fazer Talvez a gente Não viaje nunca mais Não viaje nunca mais Mas como tudo acontece nessa vida Veio uma bala perdida Que me fez assim ficar Meu caminhão devagar foi se gastando E sem conserto fui deixando E ele parou de rodar Caminhão velho Abandonado na tristeza continua Estacionado na calçada de uma rua Em ferro já Nada funciona mais Caminhão velho Eu sinto falta na estrada de você Hoje doente Nada mais posso fazer Talvez a gente Não viaje nunca mais Não viaje nunca mais Rique Braga Afogado na engazeira Pra todo o Brasil Hoje quando acordei Sentei na cama E peguei meu violão Lembrei-me logo de você E pra você Eu fiz essa canção O seu retrato Ainda está na parede O seu lençol Está em cima do colchão O amor que sente por você Ainda está Dentro do meu coração Por onde andará Aquela que eu tanto amei A minha boca ansiosa Ainda espera Pelos beijos seus Por onde andará Aquela que eu tanto amei A minha boca ansiosa A minha boca ansiosa Ainda espera Pelos beijos seus Pelos beijos seus Alô meu amigo Alô meu amigo Rony de Souza O nosso divulgador Um abração especial Do Rick Braga Por onde andará Aquela que eu tanto amei A minha boca ansiosa A minha boca ansiosa Ainda espera Pelos beijos seus Por onde andará Aquela que eu tanto amei A minha boca ansiosa Ainda espera Pelos beijos seus Pelos beijos seus Prazeira Pra todo o Brasil O nosso amor Foi tão bonito Eu não acredito Que tudo acabou Já faz tanto tempo Que você foi embora E a minha vida agora É pensar em você Por que que você Fez isso comigo Meu bem não resisto Parece castigo Juntei os pedaços Do meu coração Joguei as mágoas Na minha canção Nas notas mais tristes Do meu violão Juntei os pedaços Juntei os pedaços Do meu coração Joguei as mágoas Na minha canção Nas notas mais tristes Do meu violão Agora vou chamar Pra cantar pra você Ele, meu amigo Canidia O animal Deixa comigo Meu amigo Henrique Braga É nós, mano Nosso amor Foi tão bonito Eu não acredito Que tudo acabou Já faz tanto tempo Que você foi embora E a minha vida agora É pensar em você Por que que você Fez isso comigo Meu bem não resisto Parece castigo Juntei os pedaços Do meu coração Joguei as mágoas Na minha canção Nas notas mais tristes Do meu violão Juntei os pedaços Do meu coração Joguei as mágoas Na minha canção Nas notas mais tristes Do meu violão Juntei os pedaços Afogado na engaseira Pra todo o Brasil Já amaneceu E o tempo foi pouco pra gente Banhados, molhados de amor Em nosso sual quente Uma noite não deu Pra matar o desejo Pra matar o desejo em nós Nossos beijos Sufocam a nossa voz Amantes ardentes A soz Sei, mas que antes Eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Alô, minha amiga Aparecida Rodrigues No garimpo do Chega Tudo Dedica essa canção Sei, mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Repetir tudo o que a gente fez Esse amor Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Rique Braga Afogado na engazeira Pra todo o Brasil O galo cantor É madrugada Abraço meus filhos E beijo a minha amada E vou navegar Na beira do cais A maré é pre-amor Com a deusa apertado Eu vou me afastando E deixo o meu amor Lá fora a saudade é de logo voltar Mas sou um pescador Tenho que pescar Meu alento é apenas as ondas do mar O sol e o sol e o luar O sol e o luar O sol e o luar Alô meu amigo Júnior Monteiro O meu empresário É nóis É nóis O sol e o luar Pra me ajudar Pra me ajudar Pra logo eu voltar O mar está calmo O vento está brando Eu ligo o motor Já estou voltando Quero em casa chegar Eu estou me queimando Eu estou me queimando De tantos desejos Quero me sendear Com o calor dos seus beijos Mas que vontade louca De logo chegar Eu quero te amar Eu quero te amar Lá fora a saudade é de logo voltar Mas sou um pescador Tenho que pescar Meu alento é apenas as ondas do mar O sol e o luar O sol e o luar O sol e o luar Faz tanto tempo Que ela foi embora Me deixou sozinho Sem os seus carinhos O que faço agora Faz tanto tempo Que ela foi embora Me deixou sozinho Sem os seus carinhos O que faço agora Por onde estiver Ouça o meu lamento Os volte depressa Me tira desse tormento Te amei demais Lidei demais Você nem ligou Entreguei a você Você me enganou Você me enganou Me deixou sozinho Sem os seus carinho O que faço O que faço agora Me tira do meu lamento Me tira desse tormento Te amei demais Lidei demais Você nem ligou Entreguei a você Você me enganou Outra vez eu entrei no boteco E enganou E enganou E fiquei até de madrugada Falando em você Falando em você Meus amigos Me falam que droga Esse papo não para Esse filme de amor pirata Ninguém mais quer ver Toque aquela do Eduardo Costa Que é chique e é brega E todo mundo gosta Ela não vai voltar Ela não vai voltar Meu amigo Põe essa barba de molho Mulher é desse jeito É dente por dente É olho por olho Mas se ela voltar Meu amigo Eu venho aqui te contar A gente pega a viola Canta, bebe e chora Pra comemorar Quem nunca foi refém Da paixão de alguém Tá correndo perigo O amor é prazer Mas também pode ser O pior inimigo Quem nunca foi refém Da paixão de alguém Tá correndo perigo O amor é prazer Mas também pode ser O pior inimigo Ela não vai voltar Meu amigo Põe essa barba de molho Mulher é desse jeito É dente por dente É olho por olho Mas se ela voltar Meu amigo Eu venho aqui te contar A gente pega a viola Canta, bebe e chora Pra comemorar Quem nunca foi refém Da paixão de alguém Tá correndo perigo O amor é prazer O amor é prazer Mas também pode ser O pior inimigo Quem nunca foi refém Da paixão de alguém Tá correndo perigo O amor é prazer Mas também pode ser O pior inimigo Alô meu amigo Edson CD divulgações da Bahia Um abraço todo especial Olha, pense bem Antes de dizer adeus Pense um pouco mais Por favor volte atrás E vem pros braços meus Pensei em construir Um castelo de verdade Só nós dois Dentro dele E a felicidade De repente O meu sonho Se transforma em fantasia Desmoronando O meu castelo Se acabando de vez Com a minha poesia Você Não devia fazer Desse jeito Pois ninguém Nesse mundo é perfeito Se errei Foi por amor Desse Desse Mais um pouquinho Na vida Só existe Pra nós Uma saída Desse bem Antes da partida Agora Eu me pergunto Por que Se eu Me entreguei a você O que eu tinha Eu lhe dei Onde foi que eu Errei Você Não devia Fazer Desse Desse De jeito Pois Ninguém Nesse mundo É perfeito Se errei Foi Por amor Pense Pense Mais um pouquinho Na vida Só existe Pra nós Uma saída Esse bem Antes da partida Eita maravilha gostosa Alô Maranhão Alô Pinheiro Alô Terra Maravilhosa Quando Eu conheci Você Juro Que não Pude Esquecer Era Uma noite Tão linda Eu me lembro Ainda Daquele Seu olhar Sorrindo Estavas A me olhar E tão feliz Você me fez Meu coração A palpitar Me fez Amar Mais uma Vez Quero te dizer Que eu Hoje Sou bem Mais feliz Porque eu Encontrei Você Meu Grande Amor Quero te dizer Que eu Hoje Sou bem Mais feliz Porque eu Encontrei Você Meu Grande Amor É Henrique Braga O Idul Da Serença Sorrindo Estavas A me Olhar E tão Feliz Você Me Fez Meu Coração A palpitar Me Fez Amar Mais Uma Vez Quero te Dizer Que eu Hoje Sou bem Mais feliz Porque eu Encontrei Você Meu Grande Amor Quero te Dizer Que eu Hoje Sou bem Mais Feliz Porque eu Encontrei Você Meu Grande Amor Porque eu Encontrei Você Meu Grande Amor Que eu carbonga Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri